que é a anuidade. Agora, no caso da anuidade, por exemplo, há bancos que você entra no banco, abre a conta, ganha aquele cartão, oferece o cartão, você pega o cartão, é a anuidade, por exemplo, R$ 40. Alguns anos depois, isso já está cobrando R$ 80, R$ 100. Quer dizer, há um critério para o reajuste da anuidade? Bom, essas tarifas são livremente pactuadas. A regra estipula diferentes condições agora. Ele não pode aumentar sem avisar seu cliente e com prazo mínimo de 45 dias. Mas pode aumentar. Pode aumentar. Se ele aumentar uma vez, ele tem um prazo de seis meses para aumentar de novo. Então, ele não pode ficar aumentando todo mês, é o meu prazer. Ele tem que seguir uma regra, avisar o cliente com 45 dias de antecedência e não pode ficar aumentando todo mês. Então, isso tem uma regra estipulada. Também para tarifas bancárias funciona assim. Então, isso é importante que o cliente vai ver. Além disso, algo muito importante que a norma está fazendo, está determinando, é o extrato bancário, o extrato do cartão. Esse extrato tem que conter claramente quanto você deve, quanto você vai pagar no mês que vem se você não fizer novas compras, qual a taxa de juros envolvida, qual o custo efetivo total da operação. Esses extratos estão reformulados. Hoje não é assim, não acontece. Hoje não havia essa necessidade. Alguns bancos utilizavam, outros não. Alguns extratos eram confusos, outros nem tanto. Agora, há uma padronização também no extrato. Portanto, nós estamos falando em cinco tarifas, basicamente, mas a anuidade é a forte tarifa. Nós estamos falando que tem um extrato que o banco tem que dispor nesse layout exatamente do que se trata. Nós estamos falando que essas tarifas são o mesmo nome para todos os bancos. Anuidade, anuidade. Segunda via, segunda via. Limite emergencial de crédito. São todos os nomes, com a mesma abreviatura quando vier no extrato. Até que permite comparar. Aí eu posso, é qualquer banco, em qualquer lugar. Deixa o país saber o que eu estou falando. Como nós gostamos de falar, arroz é arroz no restaurante mais caro ou no restaurante mais simples. Então, arroz é arroz aqui, tarifa é tarifa. Então, a tarifa de anuidade é a tarifa de anuidade. No caso da duplicidade, por exemplo, o sujeito vai no banco, abre uma conta e na hora de receber o cartão para ele movimentar essa conta, vem um cartão já com a bandeira embutida lá, ou Visa, ou Mastercard e tal, já vem no próprio cartão. Quer dizer, ele não pediu o cartão de crédito e está recebendo um cartão duplo, que é débito e é crédito. Como é que faz isso? Isso ocorre, eventualmente ocorre, mas isso, no final das contas, acaba sendo, na maioria das vezes, uma facilidade para o consumidor. Porque eu tenho, num único plástico, como nós falamos, a função crédito e a função débito. Sim, mas ele vai me cobrar a anuidade daquele cartão de crédito. Não, só se ele for crédito. Ah, só se for crédito, inclusive. Senão ele vai entrar nas regras das tarifas bancárias e não pode lhe cobrar, não. Ah, certo. Mas ele, normalmente, é interesse para todos que você tenha um cartão que faça. Mas se você for do seu interesse só ter um cartão de crédito, você pode exigir do banco, sim. Eu só quero o meu cartão de crédito. Então, isso é um direito do cliente. Tá. Questão do pagamento mínimo, que é a grande armadilha que acontece, em geral, no cartão de crédito. O sujeito vai, recebe uma conta do cartão de crédito, 300 reais, 500 reais. Aí, o mínimo é 20 reais. Ele paga o mínimo e cai na taxa de juros exorbitante do cartão de crédito. Como é que fica, agora, a questão desse pagamento mínimo? Bom, preocupados com o superendividamento da sociedade, nós fizemos essa regra agora, que, a partir de agora, dia primeiro, último, toda a tarifa que venceu, desculpe, toda a fatura que venceu a partir de 1º de junho, o cidadão, o cliente tem que pagar no mínimo 15% do valor. Antes, genericamente, não havia regra para isso, os bancos estipulavam um mínimo de 10%. O que ocorria? Muitas vezes, essa dívida era impagável, porque a taxa de juros era maior do que esse pagamento mínimo. Então, o que ocorria? Você ia pagando o mínimo e você só aumentava os juros, aumentando o superendividamento da sociedade. Então, não, essas regras, as regras que passam a vigor é a 1º de junho. Você tem que pagar no mínimo 15% e, a partir de 1º de dezembro deste ano, no mínimo 20%. Então, isso é uma alteração importante na vida do cidadão, mas, pelos nossos estudos, isso não deve promover nenhum impacto muito forte na vida das pessoas. Nossos estudos dizem que, antes que esse problema viesse a ter uma dimensão maior, nós agimos nesse sentido. Portanto, você tem agora 15%, portanto, os clientes devem ficar atentos a isso, porque, se ele não pagar esses 15%, ele vai estar inadimplente perante aquela operação de crédito. O senhor imagina que há eficácia nessa diferença de 5 pontos percentuais para efeito de reduzir o consumo, reduzir o nível de crédito? O foco aqui, o impacto no crédito, nós vamos verificar como ele se dá, porque há outros mecanismos, outros canais de concessão de crédito. O foco maior aqui era o foco do subendividamento, dada as condições de taxa de juros dos cartões, e o cliente, eventualmente, não conseguir liquidar aquela dívida, só pagando o mínimo, esse foi o maior objetivo. O impacto no crédito, nós vamos avaliar, efetivamente, porque há outros canais que eles podem ser transmitidos. Quer dizer, o efeito que se espera mais de imediato é sobre o nível de inadimplência. Exatamente. E questão de superendividamento do cidadão. É vital o superendividamento. Aumentando em 5 pontos são suficientes. 5, 10 no final das contas. Foi de 10 para 15, 15 para 20. Veja, muito acima disso, nós vimos que poderia correr o risco de uma interferência indevida na vida do cidadão, porque ele também, ele é uma decisão soberana dele, pagar o que ele acha que é conveniente dentro do seu fluxo financeiro. Essa é uma medida que tem um percentual não muito elevado, mas que força o melhor gerenciamento no futuro dessas dívidas. Muitos clientes se queixam de terem recebido aqui na sua casa um cartão de crédito que não foi solicitado. Quer dizer, isso tem alguma coisa a ver com as novas regras? Se melhorou isso? Tem, tem. Já havia esse comando por uma determinação do Código de Defesa do Consumidor, mas agora também o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central estipularam. Não pode ser enviado o cartão sem o pedido do cliente. Se esse cartão chegar na sua residência, chegar na residência do cliente, não desbloqueie esse cartão, porque o cartão que não for desbloqueado não está apto para o uso. Então, não desbloqueie. Mais do que isso, aconselhamos que se devolva ao banco fazendo uma reclamação específica lá no Serviço de Atendimento ao Consumidor e na ouvidoria do banco, com o qual ele trabalha ou o qual mandou para ele. Sem prejuízo, ele ir ao Banco Central e fazer essa reclamação, sem prejuízo, ele ir nos órgãos de defesa do consumidor. Mas é importante que esse ato seja feito, até para que os bancos não sejam estimulados a ficarem enviando cartões sem ser solicitado. Quer dizer, uma vez que recebeu, ele deve...